Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Onde quer que vocês estejam, sejam muito bem-vindos. Olha o fuscão do Vovó Nésio. Esse fuscão tá bonito, hein? Rapaz, quer ganhar esse fuscão por apenas R$ 2,00? Isso mesmo, R$ 2,00. Por apenas R$ 2,00, compra a rifa esse fuscão. Logo, logo, a gente vai anunciar nas nossas plataformas. Caio e o Vovó Nésio, hein? O arroba nosso aqui, hein? Marca bem. O arroba nosso é Caio e o Vovó Nésio. E chegando mais uma tarde aí, com muita alegria, logo, logo, essa casa vai ser reformada, viu? Vai passar uma pintura, uma tinta bonita nessa casa pra dar uma cor viva. Opa! O que que é isso, gente? Olha o tamanho desse negócio. O que que é isso daí, rapaz? E não é propaganda, não, viu? Não é propaganda, não. Não é propaganda, não, viu? Isso daí não tem nada de graça, não, rapaz. É, nós comprou mesmo, hein? Olha, tá bom. Chegou. Chegou. O fogão e a geladeira. A mesa também. Ai, meu Deus do céu. A sua sogra chega lá e fala assim, Ai, você dá uma roupa pro meu genro, coitado. Ele tá muito pobrezinho de roupa. Eu tô feio? Não, eu tô brincando. A Ana sempre quando eu tô feio, fala que eu tô linda. Porque aí, né? Ah, bom. Agora, quando eu fiquei careca, que eu fiquei bonitão, ela fala, você tá feio. Não, você é careca e você não tá bonitão, irmão. Ele ainda foi cortado em novo, ó. Ai, então, cortado em novo. Ô, vô, você não é careca e não faz sucesso? Por que que eu não posso também? Oi! Oi! Oi, lá! Nós estamos de partida. O chinelo dele. Olha lá, óvô, olha o presente que a Ana te deu. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ai, meu Deus do céu. É um chinelo fofinho. Fofinho, fofinho. Óvô. Fofinho, fofinho. Óvô. Experimenta naquele pé que tá doendo. O quê? Experimenta naquele pé ali, ó. Naquele ali, ó. Põe? O quê que foi? Põe lá, ó. Põe lá. Não dói mais? Põe dentro do chinelo. Experimenta. Ele é macio. Aquele chinelo. Mas pra quem que é esse chinelo? Pra que é você. É macio. Não dói o machucado. Não vai e põe o chinelo. Tudo cabe. E... Pedeira é larga. Não cabe. Pedeira é larga. Tem que devolver. Põe o carro. Sorte que a Ana não jogou a embalagem, hein? Sorte que a Ana não jogou a embalagem. Pedeira é larga. Eu também achei quando eu quero. Ah, eu acho que tem que ser 40, viu? Aqui é... 40. Baixinho. Pedeira é... Pensa que é 38 isso daí. É 38. É 38? 39 fica bom. 40 também. Ele vai ficar patinando, né? Será? Vamos ver. Vamos pegar. Vamos trocar lá. Um 40. E aí, Buanésio? Oh, rapaz. Daqui a pouco a gente vai pra Fortaleza, pessoal. Tamo lá visitar a mãe da Ana. A gente já faz já alguns meses que não vai lá, né? Tamo indo daqui a pouco. Vai eu, a Natália e a Ana. A Natália vai conhecer também, dar uma volta de avião. É. E daqui a pouco a gente vai fazer uma surpresa pra vó Elza. Aniversário dela, tudo e tal. Ela vai fazer uma surpresinha aqui. Ó, os presentes já tá na garagem já. Os presentes já tá na garagem. E aí, Buanésio? Aparelho. Aparelho. Mas tem uma pedra mel que tá gravando. A menininha que veio aí chamava Lara. Despertinha. Sempre que veio aqui, ela tinha 7 meses. Você chegou, gente? É, é. Olha, imagina só. Veio linda aqui, São Paulo. Vai lá pra festa de família. Uma grande 7 meses. Ai, eu tinha um... Cai, cai. Ô, desculpa. Ah. Aí, ó. Oi. Boa tarde. Tudo bem? O senhor vai dando a palavra da Marina. Oi. Esse aqui era meu pra mim. Não, é da Marina. Tudo bem, tia? Oi. Tio cara. Oi. Tudo bem, irmã? Tudo bom. Tudo bem? Oi, tio. Ai, galera. Posso ir lá? Já entrou. Eu falei, deixa eu levar, que eu esqueço. Tudo dá sem ar, meu irmão. Tudo bem? Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Vamos lá no fundo Já tomou de manhã Agora Agora não é a hora De jeito nenhum E onde é que você tem a cabeça Que dizer que eu vou tomar uma cerveja agora Mas Deus que me perdoe Pelo amor de Deus Não é Vê se tem como segurar essa fera Ovô Primeiro tem que regar Tem que regar Não regou Tem que regar Tem que regar Tem que regar Moïou Não tem jeito Não Já quer tomar uma Olha Mandou uma geladinha Ovô Com o bolo já Beleza Já Show de bola Eu acho que deve estar mesmo Já vamos chegar Já no parabéns Para a vó Fazendo surpresa Cada um Que a sua prioridade Olha lá Olha Da moeda Oi Ah tá Hoje nós vamos para Para Fortaleza Pessoal Vamos fazer uma viagenzinha Para visitar a mãe da Ana Se der Fazer umas gravações Vou filmar umas coisas Para vocês As coisas legais A Ana já está descendo Com o bolo Para a vovó A gente vai fazer Uma surpresinha Para ela Ah mas está vendo A pessoa falou Que ela está descendo Ela avisa Que está descendo Para a Ana Para a Ana Ela avisa Que está descendo Mas nem Nem se apontou Lá em cima Né Tipo Ah pode ser Nós faz o Ah O ideal Seria Já entrar Aqui com a velhinha E cantar para a vez É Deixa eu ver Aqui É Fecinha do bichinho Ô tio Fala para ele Vim para cá Que a Natália Vem vindo com o bolo Fala para ele lá Ó Vamos para lá Vamos lá Ó Ajuda a pegar Vai Léo Tem jeito Não vem 85 anos de idade Vivendo bem, vivendo feliz Fazendo o que gosta Criou todos os filhos Todos os netos Graças a Deus Cumpriu com o papel dele Fez o que bom de melhor E agora nós que podemos proporcionar pra ele Olha lá, gente Pega lá então Eu não quero não, rapaz Eu não quero não Vai tomar uma já? Tava na hora? Olha lá, depois você monetiza pra mim nos vídeos Obrigado Esqueci de... Eu tô postando sem monetizar Deixa eu ver como a Natara só tá chegando E já... Pegar ela por aqui, bicho Bom, vai fazer uma surpresinha pra volta Daqui a pouco a gente volta, pessoal Porque a gente não sabe o tempo que vai chegar ou não vai Nem descendo ela tá Nem descendo ela tá Vai demorar pra caramba Gente, ó a rifinha do Fusca tá acontecendo, hein? A rifinha do Fusca tá acontecendo E é o seguinte, hein? O seguinte Dois reais Dois reais esse Fusca na porta da sua casa Vai até dar uma lavada antes dele vir, viu? Dá uma lavadinha Ela não tá chegando ainda não, pô Dois reais Rifa do Fusquinha, pessoal, ó Vamos mandar pra qualquer lugar do Brasil, tia É, né, filho? E aí, ó Sorteio dos bons E curta, compartilha, se inscreva no canal Daqui a pouco a gente volta, hein?